E aí pessoal, eu sou o GCRK, muito bem-vindos a mais um vídeo. Caixa diz que mudou o Caixa Tem para evitar problemas no aplicativo. Após diversas reclamações nos últimos dias em razão das falhas no aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal se pronunciou e anunciou algumas mudanças para tentar amenizar os problemas. De acordo com o banco, a validade da sessão do aplicativo Caixa Tem foi ampliada, o que deve evitar que trabalhadores fiquem na fila mais de uma vez. Agora cada sessão terá duração de 72 horas. Se pronunciou em nota. Bom, caso você não tenha entendido, resumindo, e realmente eu comprovei isso, tá pessoal? Pessoal, se você entrar no aplicativo agora, o tempo de fila de espera reduziu e com essa mudança você não vai precisar, toda vez que entrar no aplicativo, pegar fila, certo? Você já vai direto para fazer login ou vai direto aí para acessar as funcionalidades, acessar as ferramentas do aplicativo e fazer as operações que você desejar, ok? Bom, não só eu, mas vocês também, muita gente está ciente que o aplicativo, ele vem ainda tendo problemas, principalmente aí, para verificar o saldo e também refazer o cadastro, caso você queira, tá? Eu acredito que isso já chegou aí na TI do banco e eles estão tomando providência. Tanto é que sempre estão fazendo atualizações no aplicativo para tentar resolver esses problemas. Diz aqui a matéria que problemas no aplicativo continua, foi o que eu disse. Mesmo com as mudanças anunciadas no dia 7 pela Caixa, trabalhadores continuam reclamando de instabilidade no aplicativo. Desde quinta-feira, quinta-feira no dia 2, há relatos de fila para entrar no aplicativo e dificuldades para pagar boletos. Na terça-feira, dia 7 de julho, usuários passaram a reclamar também da dificuldade em ver o saldo, o saldo disponível, foi o que eu já mencionei. No dia 7, a Caixa informou em nota que o aplicativo Caixa Tem está disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Devido à magnitude de acessos média de 500 mil usuários por hora, podem ocorrer intermitências momentâneas em alguns serviços. Bom, e segundo dados da própria Caixa, os clientes e beneficiários estão conseguindo efetivar suas operações. Não, nada a ver, irmão. No acumulado, já são cerca de 40 milhões de usuários únicos, mais de 1 bilhão e 200 milhões de consultas de saldo e extrato, 17,7 milhões de boletos pagos e 3,5 milhões de compras utilizando as maquininhas QR Code. Concluiu aí o pessoal, o executivo de TI da Caixa, certo? Em relação às filas ou a fila virtual para acessar o aplicativo, eu mesmo fiz o teste e reduziu bruscamente o tempo para você acessar, certo? Então, isso eles corrigiram. Porém, ainda existem problemas referentes a ver saldo, a pagar boletos e outros problemas aí que o pessoal vem tendo a utilizar o aplicativo. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, uma solução é você sempre estar atualizando o aplicativo, também verificar se você realmente tem saldo. Uma dica interessante também é você acessar o aplicativo fora do horário de pico, geralmente durante o dia. Se for para pagar boletos e usar algumas operações, tente usar o mais cedo possível, depois das 7 horas, ok? Ou, em último caso, você pode ligar, tá? Tem vários contatos na central de atendimento do site da Caixa ou comparecer a uma agência mais próxima para tirar suas dúvidas e tentar resolver o problema ou os problemas que você vem enfrentando com a utilização do aplicativo Caixa Tem, certo? Ok, pessoal, então informações passadas, sempre que tiver outras notícias, outras informações referentes ao Caixa Tem, ao auxílio emergencial e outros benefícios que o governo vem pagando, eu vou fazer um vídeo aqui para ajudá-los e sempre mantê-los informados, por isso que eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar aqui sobre esses assuntos e sobre o mundo tecnológico também, Android, PC, enfim. Nesse sentido, deixe seu comentário aqui, porque eu vou ler e tentar interagir com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação. Nos vemos no próximo vídeo, então, valeu! Tchau! 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 Tchau!